Construído em 2004, o Memorial Aeroespacial Brasileiro mantém viva a memória das conquistas do DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, e do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Em seu acervo estão um dos primeiros veículos com motor a álcool, bombas, mísseis, maquetes de foguetes, propulsores, entre outros. Na área externa estão aeronaves e réplicas de foguetes nacionais. Veja um pouco disso agora no Caçadores da Aeronave Perdida. O CBA 123 Vector foi uma iniciativa conjunta do Brasil com a Argentina para a criação de um turbo-hélice pressurizado dotado da mais avançada tecnologia da época, e que permitisse uma navegação mais rápida e segura. Uma peculiaridade são os motores do tipo pusher localizados na parte de trás da fuselagem. Dois protótipos foram construídos, porém o projeto acabou sendo cancelado devido aos custos. O Embraer 121 Xingu teve seu voo inicial em 1976. Foram produzidas 105 aeronaves desse modelo, a maioria com cabine de passageiros alongadas, para aumentar a sua capacidade. Na área de exposição externa estão outras aeronaves de fabricação nacional e réplicas dos foguetes do Programa Espacial Brasileiro, entre elas, em escala natural, o VLS, Veículo Lançador de Satélites. Ao fundo do memorial existe um lago e um monumento em homenagem aos mortos na explosão do VLS no centro de lançamento de Alcântara, Maranhão, em 2003. Esse acidente ocorreu três dias antes da data prevista para o lançamento, quando um enorme incêndio seguido de algumas explosões destruiu o foguete brasileiro VLS-1V-03 em sua plataforma durante os preparativos para o lançamento, matando 21 técnicos civis. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.